Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Vôo Padorâmico Dica do Inscrito, você está no canal Marcelo BRPC Game, se você não é inscrito aí no nosso canal galera, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha nossos vídeos aí, seja o primeiro a deixar sua dica de voo, para nós estar fazendo o voo aí, e hoje aqui galera, vamos fazer um voo para o nosso inscrito, o JA Games, deixou uma dica de voo para nós estar sobrevando, município aí de Mantena, em Minas Gerais, tem bastante pessoal aí do nosso canal que curte aí voos sobre Minas Gerais, e hoje vai ter um aí galera, demorou um tempo, mas apareceu um voo sobre Minas Gerais, esse município galera, de Mantena, eu apanhei um pouco aqui para encontrar no mapa, bem, nós vamos usar aqui o Cessna 152, e o local que eu consegui encontrar galera, vai ser o aeroporto da Fazenda Pupila, eu não sei se existe esse aeroporto na região, código do aeroporto para alguém, que se alguém quiser sobrevai, você que está no seu PC ou no seu Xbox, é Sierra, Whisky, Whisky, Mike, já apareceu aqui ó, é o aeroporto da Fazenda Pupila, eu estou fazendo a gameplay à noite galera, vou ter que mexer no clima aqui, deixa eu ir por volta de umas 16 e 30, aqui seria o aeroporto da Fazenda, o município aí de Mantena galera, em Minas Gerais, essa região aqui que vocês estão vendo ó, Minas Gerais está sempre bem detalhada aqui, na parte de texturização, só que tem uma pequena falha aqui galera ó, mas essa região aqui está bem real, tem bastante montanhas aqui pelo visto ó, vai ser um voo bem interessante, eu não cheguei a sobrevoar a região ainda, vai ser o primeiro voo agora, está sobrevoando aí para o nosso inscrito, o JA Games, com essa dica de voo aí, acho que aqui é uma montanha também ó, vai ser um voo bem interessante, nós vamos ao Cessna 152, ele é um aviãozinho bem tranquilo, para fazer esse tipo de voo, se tiver alguém aí de Minas Gerais assistindo, já deixa like no vídeo aí, compartilha com o pessoal, vamos dar um pilotar galera, vou pegar a pista 28, definir partida, aí eu cliquei em dar partida, o clima já mudou aqui galera, o clima está em tempo real, eu não sei se vai estar chovendo ou nublado, se estiver muito fechado o tempo, eu vou ter que mexer no clima, agora se estiver meio nublado, dá para nós sobrevoar a região, vamos dar um pilotar agora, então galera, pelo visto não está nublado não hein, não está chovendo, é nosso Cessna 152, nós vamos usar ele para fazer o voo, município aí de Mantena, em Minas Gerais, está saindo do estacionamento aí galera, vocês vão acompanhando aí um pouco, cara, tem um rio do lado ali, eu não sei se tem esse rio aí hein, não sei se o simulador atualizou esse lago do lado aí, mas se alguém for da região, deixa nos comentários, se tem essa pista de pouso aí, da Fazenda Pupila, e se tem esse lago em volta aí ou não, ele já parou ali, para quem nunca viu o Cessna 152, esse aviãozinho aqui galera, ele é bem tranquilo para fazer voo, eu vou usar hoje aí para sobreviver, esse speed Mantena, vocês podem ver aqui galera, que tem bastante montanhas hein, ó, montanha aqui, montanha lá na frente, tem esse reflexo de água em volta, que eu não sei se tem na região, se alguém souber aí, deixa nos comentários, nossa inscrita, o JA Games, vamos aumentar a potência galera, vamos decolar aí, vamos decolar aí, A pistinha aqui da pista do Aeroporto da Fazenda Pupila é grande, é bem asfaltada aqui ainda. Estabilizar ele aqui, antes de nós seguir voo, vamos sobre levar um pouco aqui a pista que nós decolamos aí. Essa avião está meio instável aqui, não sei se é por causa das montanhas aí. Agora que nós vamos voltando para a pista onde nós decolamos. Aeroporto da Fazenda Pupila, eu não sei se tem esse aeroporto aí, se alguém souber deixa nos comentários. Só não sei se tem esse lago em volta aí galera. Vocês estão vendo aí ó. Na verdade deve ser algum pequeno rio que cruza a região ali. Ele passa próximo da pista de pouso aí ó. Vocês podem ver que o rio dá a volta aqui ó. Se alguém souber deixa nos comentários aí. Como eu falei para vocês galera, tem bastante montanhas na região aqui ó. Cara, essa parte aqui é bonita hein. Se tiver alguém jogando no seu PC ou no seu Xbox, vale a pena sobrevoar aqui galera ó. Pessoal que gosta de paisagens aí com montanhas. que mantendo em Minas Gerais tem bastante hein. Vamos passar por aqui atrás dessa daqui ó. Vamos passar pelo meio aqui galera ó. Olha o tamanho dessa montanha. Os voos em Minas Gerais o que é interessante que tem... As cidades aí galera são próximas de montanhas. Fica muito bonito o voo hein. Interessante também. Ó e logo a frente já temos... O município aí de Mantena ó. Já tá game se você reconhecer algum local aí deixa nos comentários beleza. Aí galera que bacana hein. Só não sei dizer para vocês se está idêntico com a região. Se alguém souber aí quiser comentar. Vou dar um pulinho nos comentários aí. Cara a cidadezinha aqui é grande hein. As montanhas do lado aqui ó. Aqui é outra cidadezinha galera. Outra parte acho que de Mantena ó. Se alguém souber que região que é essa daqui ó. Deixa nos comentários aí. Aí galera as montanhas da região. Lá na frente está o município de Mantena. Voltando para lá de novo. Voltando para lá de novo. Tem um ponto interessante aqui na região. Eu não sei o que que é isso daqui. Será que é alguma praça da região aqui no meio ó. Uma parte vaga ali galera ó. Aqui deve ser a parte central de Mantena hein. Temos alguns comércios ali ó. Tem um ponto interessante aqui ó. Aí galera outra. Pequena montanha aqui. As construções. Se eu ver se eu ver que bairro que é esse daqui. Deixa nos comentários aí. Eu acho que esse rio que tá passando na cidade ali galera. Deve tá meio bugado hein ó. Tem algumas falhas no rio ali hein. Existem imagens de Mantena. Minas Gerais ó. Será que aqui seria algum loteamento galera ó. Mas também, acho que isso aqui tem coisa ou não. Tem alguma coisa no março. Há um donão que vania lá de novo. Ou agosto sätt anos mirror blockchain. Oh lá de novo pegue. Tem alguma coisa que já podemos fazer? Tem alguma coisa que Jaquep cobrou. Temos. Tá bom. Mas foi todas essas coisas que você balance. Vamos fazer um voo um pouco interno aqui também. Nós sobrevamos essa parte aqui. Vamos passar um pouco com a visão interna aqui do nosso Cessna 5-2 aí, ó. Lá o fundo está o aeroporto de onde nós decolamos. Temos outra pequena cidadezinha, galera. Que bacana! Que local que é esse daqui, hein? Está até movimentado a via ali, ó. Tem alguns carrinhos andando ali embaixo, ó. Se alguém souber que ponto é esse daqui de mantenda aí, deixa nos comentários, ó. Até escondidinho aqui, ó. Não dava nem para enxergar, hein? Tem umas das montanhas aí, ó. Aqui é um outro ponto, galera. Que bacana a imagem, hein? Dá para baixar um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui está bem legal, hein? Tem uma lagoa aqui, ó. Tem uma lagoa aqui, ó. z, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos... Sobrevoar aquelas montanhas aqui, galera. Ó, se alguém souber o nome dessas montanhas próximas de mantenda, deixe nos comentários aí, se elas existem também ou não. vamos sobrevaiar ela agora está bem interessante aquelas montanhas vamos voltando aqui vamos pegar pelo meio aqui vamos até lá na frente daquelas duas mas depois nós voltamos vamos conferir a região a galera é uns paredão enorme se alguém souber o nome da montanha deixa nos comentários da região de Mantena, Minas Gerais agora essa parte aqui só tem montanha montanha e mais montanhas tem três aqui grandona aquela ali tem essa na nossa frente vou pegar para o lado de cá se alguém reconhecer essas montanhas e tiver algum nome na região deixa nos comentários também estamos passando próximo aí galera essa daqui chama atenção e o jeitão dela é bem alta vamos voltando aqui vamos voltando aqui vamos passar pelo meio agora tem algumas casinhas galera aqui embaixo tem alguns sítios aqui tem até um laguinho ali se alguém já viu nessa parte das montanhas deixa nos comentários que local que é esse aqui é tudo baixo tem que subir um pouco aqui essas montanhas aqui são bem altas galera galera esse ponto aqui é o mais alto olha o tamanho dessa montanha cara que legal essa parte de Minas Gerais estamos saindo aqui na frente olha que vale enorme aqui galera que região bonita olha galera tem um vale aqui embaixo tem outra montanha aqui alguns conjuntos de montanhas do lado aqui também caraca alguém já viu nessa parte dessas montanhas aqui deixa nos comentários aí se está idêntico ou não galera que bacana hein se foi a dica do nosso inscrito o JA Games aí que deixou a dica de voo nós aproveitamos e sobrevamos as montanhas próximas da região aí se alguém estiver assistindo e quiser comentar um pouco aí sobre as montanhas deixa aí nos comentários estamos voltando agora para uma antena em Minas Gerais olha e aí seeri E agora voltamos aqui no município de Mantena Minas Gerais, tem algumas casinhas aqui Eu acho que esse rio aqui está meio empregado, hein galera? O rio ou a via? É meio diferente Então galera, com essas imagens aqui do município de Mantena Em Minas Gerais, vamos encerrando aí nosso voo panorâmico Dica do inscrito Preciso agradecer ao nosso inscrito do JA Games Que deixou essa dica de voo Sobrevamos aí o município de Mantena E aproveitamos também e sobrevamos Essas montanhas aí próximas da região Um voo bem interessante aí Se vocês conseguirem assistir até aqui galera Deixa o seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho Para todas as notificações Para vocês não perderem nenhum voo nosso Deixei a sua sugestão de voo Nos vemos até o próximo vídeo E valeu! Tchau